O escritor escocês Robert Stevenson, autor de clássicos como A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro, disse uma frase que define bem o que é viajar. Quando eu conversei com essa família que você vai conhecer agora, o Israel, a Daniel e os filhos Raquel e Daniel, foi há pouco mais de um mês. Eles ainda estavam com a Kombi Cristina. Em seguida a esse vídeo, eles conseguiram vender a Kombi para seguirem seus planos procurando algo maior. Afinal, a família está ficando grande demais para uma Kombi. Mas vamos deixar que eles mesmos contem tudo para vocês. A gente sempre teve vontade de viajar, a gente quer ir em outras cidades, conhecer outros lugares, outras pessoas, outras amizades, culinária em si. Mas a possibilidade de processos de carro, cair hotel e tudo mais gera um custo alto, né? Isso aí é onde nós andamos pensando em ter um homem, um trailer, enfim. Aí a gente, na época, isso há uns 10 anos atrás, a Daniel, eu já queria comprar um trailer. Só que as condições na época eram bem menores, né? E a gente acabou abandonando uma ideia, né? Isso. Porque era muito caro e tudo mais. E há uns 4 anos atrás voltou de novo essa vontade de ter algum veículo recreativo para poder viajar com a família. E aí voltei com a ideia do trailer, mas não deu certo por causa do custo também. Motorhome, nem pensar, né? Porque o motorhome é muito caro. Coge muito, né? É. Coge muito da nossa realidade. E aí a gente conheceu um amigo nosso que estava aqui em Ville, que é o Daviano e a Vanessa do Vivendo Muda Fora, né? E eles estavam saindo de viagem com a Kombi deles. Aí eu falei pra Daniel, mas tipo, uma Kombi, né? Pensei. Como é que é uma Kombi? Como é que seria uma Kombi, né? A gente foi lá mesmo. Aí a gente foi na despedida deles. Aí a gente viu que era viável ter uma Kombi e poder viajar e curtir um pouco esse mundão aí afora. Na época a gente não tinha o Daniel, era só eu, a Dani e a Raquel. A gente foi atrás da Kombi, né? Compramos a Kombi e mandamos fazer o nosso motorhome. Saiu um custo mais baixo pra nós do que o motorhome grande, né? E do que um trailer novo. Então foi aí que a gente começou fazendo essas viagens, pequenas viagens, né? E começando com o nosso canal. E hoje estamos aqui, viajando. E aí, pessoal? Meu nome é Israel. Eu sou a Daniele. A Raquel e o Daniel. Eu trabalho com TI, informática. A Dani trabalha com ponta à verdade. E a Raquel e o Daniel, estudantes. Nosso canal no YouTube chama-se Voo de Kombi Pristine. O pessoal pergunta muito por que que é voo, né? De voar. Porque o que acontece? A gente queria fazer uma coisa diferente. A gente vai viajando, conhecendo os lugares e filmando com o nosso drone. Então é voo, né? Voo de voar com o drone de Kombi Pristine, que é ir de Kombi Pristine. Então a gente voa e filma as nossas viagens com o drone. E Cristine é porque o nome da Raquel é Raquel Cristini. Então ficou Cristini. Por isso que é o nome da Kombi. Em homenagem a Raquel, né? Em homenagem a Raquel. Essa gatinha. A gente colocou como Cristine, nome da Kombi. As viagens que a gente fez que mais chamaram a atenção, acho que foi o mais interessante pra nós. Todas as viagens são legais, né? Todas as viagens são legais. Sim. Desde que tu tá com a tua família fazendo o que gosta, curtindo a vida. Não tem viagem ruim. Existem as viagens com mais perrengue. Tem perrengue, né? Isso. Mais difíceis. Mas todas são boas. Mas a viagem boa que a gente fez foi pra Serra do Rio do Rastro, né? Isso. Uma viagem muito legal. Só que deu perrengue. Deu perrengue, né? Perrengue que a gente fala que a Kombi faltou freio na Serra. Tá tudo no nosso canal. Se for no nosso canal, lá vocês vão ver o nosso perrengue. É. Também pra São Paulo, né? Rio de São Paulo, que foi uma viagem bem longa. Foi longa. Uma viagem muito legal. Conheceu bastante gente legais. Conheceu muitos lugares novos, tipo cachoeira, rios, praias. A praia da Daniela em Florianópolis. Florianópolis. Praia muito bonita, né? Que a gente quer voltar lá. Então assim... E os amigos que a gente faz na estrada, né? Muitos amigos que a gente nem imaginaria que a gente poderia ter. A gente acaba encontrando, conhecendo e fazendo novas amizades. É... Lá do comecinho, as fotos do Instagram, do Gold.com e do GNV, ó. Bem lá do comecinho, que daí com a gente... Eu tava grávida ainda. Aí tava... Então tá... Foi construindo a Kombi. A gente foi viajando. Aí depois teve o Daniel. E foi crescendo. Né? A Raquel também foi crescendo. Então assim... É... Foram tendo etapas. Cada etapa é diferente, né? O que você fica? Tu vai... 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 Tu vai ter novisagens, vai conhecer nos lugares. Então assim... É difícil dizer assim... Ah, qual é a melhor, porque... Hum... A gente fala sobre tudo assim... Cada... Cada... Cada ponto, né? Ali do mês, do ano. Foi algo bom. Sim. Então assim... Claro que tem as dificuldades, né? que todo mundo tem, mas assim, tem a parte boa, então assim, vai dando saudade de cada momento assim, se tu for, vai trazendo, vai buscando lá, dá pra trás e vai vendo, meu, são histórias, né? São histórias pra contar. Isso mesmo, e quanta coisa boa, e quanta coisa assim, foi se desenvolvendo com isso, né? A nossa pergunta, a gente não tinha nem noção de como era acampado, o que precisava, e assim, foi ao mesmo tempo, aos pouquinhos a gente foi equipando, aos pouquinhos a gente foi melhorando, e tudo é um recortório, foi tudo um crescimento, então assim, não tem, não tem, vale a pena, mas o que a gente fala, saia do sofá, não importa que hora você vai, pega a mochila, pega a bicicleta, pega o carro, pega o ônibus, avião, saia do sofá e vai curtir um pouco dessa vida aí, porque ele é passageiro. É, é rápido, gente, meu. Tem histórias pra contar para seus filhos, seus netos e tudo mais? Assim, olha, o Daniel tá com dois anos e dois meses e, né, acho que tá com três anos a Kombi, então assim, meu, como passou rápido, aí quando tu começa a analisar, faz muito rápido. Sim. É, o Daniel, né, veio, já com a Kombi pronta, né, então ele já inicio as duas viagens, a partir dos três meses de idade dele, ele já começou a acabar pra gente. É, assim, a Kombi era muito pequena, ele tinha cólico, chorava e tudo mais, a gente não chegava ao lugar, assim, uma semana inteira, a gente ia passar no dia e voltava, né, a questão dele, e no começo é beber, né, gente, e as limitações, eu também tinha minhas limitações, para morrer, né, com a cesárea, então assim, e não foi uma da prosão, né, certo é falar de paciência, mas tinha horas que, né, às vezes a gente tinha os cansaços, porque é um bebê, né, é um bebê. É um bebê. É um bebê. É um bebê, esse também é um lugar, a gente foi adaptando a nossa Kombi ao Daniel, né, então assim, eu fiz uma campi nova pra ele aqui dentro, né, a gente tá no banho, vocês vão ver nos vídeos ali, tem vídeos dele tomando banho, na banheirinha dentro da Kombi, entendeu, às vezes era frio, às vezes era calor, mas assim, é muito Não são mais aquelas crianças que ficam no cantinho deles, eles interagem com as pessoas, eles gostam de fazer fogueira, de brincar na grama, de brincar no rato. Onde eles vão eles querem estar sempre em contato com a natureza. E aí a gente vê que isso é que é importante, né? Tirar eles um pouco do dentro de casa, da televisão e levar eles a mostrar um pouco no resto desse mundo. Tem dificuldades? Tem! Como qualquer coisa, né? É que assim... É, se tu vai levar ele pra acampar no frio, tu vai ter que ter outros cuidados. Tipo, ropa quente, banho quente, se é no calor, inverte, entendeu? Mas sempre vai ter aquele cuidado, né? Sim, a questão do cuidado a gente sempre teve, é com ele, com o grão e tudo. Mas assim, a gente, na vida é isso, não vai ter sempre mil maravilhas, né? Sempre vai ter os prós e os contras, tudo que a gente for fazer, em quantas tomadas funciona. Só que aí vai te tirar a cabeça que a gente vai ter de ver aquilo, né? Se vai ser pelo lado bom e não pelo lado ruim, né? Se vai encarar da melhor forma ou não. Então assim, a gente foi se adaptando, né? E hoje, há dois anos, claro, depende bastante coisa de nós, mas assim, já é diferente. Já a gente tá falando, a gente já pede, a gente não corre, a gente já anda. Então assim, já é outra coisa da história, mas assim, não é assim, ah, a gente pode dizer, ah, mas eu perfeito. Não. Tem como fazer. Só quem fala. Tem como fazer. Esse jogo de cintura, inspirações, paciência, né? A gente tem a escolha, né? Ou a gente se acomoda, ou a gente vai em frente e segue o desafio. Aí a gente resolveu fazer o quê? Segue o desafio. Sim. Estamos aí? Tem mais. Estamos com novos projetos no canal. É verdade. Novas ideias. Não penso até um diferente. Novo diferente, né? A gente tem ideias de ir mais longe, viajar no Nordeste, né? Depois também para o Argentino. Então a gente tem novas problemas aí. Acompanha nosso canal aí que vocês vão ter novas novidades, vamos dizer assim. Meus mais tempo na Kombi e viagem se tiver dando, né, Dani? Que a gente... Didi, né? 7 dias, numa semana, praticamente. Semana de fome. Fome. A gente ficando aí, morando na Kombi, normalmente por uma semana. A gente fica aí na praia, né? Mas é, um sombra que passa 7 dias na Kombi, nós estamos levantando, comendo, dormindo. É, fica bem legal, gente. É, legal. Eu vou mandar um filme. Descanso legal pra cabeça Esse último que a gente fez Na Praia da Armação Um caminho diferente por mais Não atravessava o portão Já tava no pé, na areia Então foi muito bom Descansar bastante É muito bastante Porque daí A gente descansa realmente Uma maior cabeça É muito show de bola E foi assim Foi as viagens assim Mais longas Não mais longas de distância Mas longas de tempo na Kombi Tempo em Kombi, dormia, acordar E passar o dia Realmente a gente tem O sonriso de ir pro Nordeste Eu tenho vontade, já estive no Nordeste A gente já foi pra passear Mas foi uma outra época Mas eu quero ir de Caraba lá Parando, né, pra conhecer os lugares Ficar 30 dias de Londres E parando E a gente lançou aí Curtindo E depois disso também Que veio pro Sul, né Que é Argentina, Chile Pra região lá E o Rio Grande do Sul A gente quer conhecer também Que a gente não conhece Não conhece o Rio Grande do Sul Então a gente tá pensando E por isso a gente tá planejando Novas, boas ideias aí Pro nosso canal E pro nossos viagens Rio de Camping ou Camping? Perfeito E aí, Dani? E aí? Ah, os dois Os dois têm suas prós e suas contras, né Sim A gente no começo A gente gostava muito de Camping, né Pensa Hoje em dia, eu, né Eu prefiro o Rio de Camping Mas Nada como um bom Camping Com uma estrutura, né Então a gente gosta dos dois Porque se a gente tiver a oportunidade De fazer o Rio de Camping Num lugar legal Uma paisagem bonita Num lugar Bonito, né A gente faz Se tiver um Camping bom Bonito e barato A gente faz também Então a gente aberta as duas opções Não tem a preferência Assim, ah, eu amo só o Rio de Camping É claro que o Camping Selvagem A gente tá mais liberdade Fazer uma fogueira onde tu quiser Tu pode, né É, e tem a questão do custo também, né Às vezes é Depende do valor Sim Cada um sabe do custo, né Então, às vezes pesa, né Mas o Camping, de certa forma, também Tem Camping que te dá uma estrutura boa também Mas tem algumas vezes Que não te dá aquela estrutura que precisa Então, muito Varia muito, né É muito relativo É só tu indo pra tu Realmente Ter uma noção, né Como é que funciona Então é isso aí, pessoal A gente agradece muito aí, ó A família trilheirando por aí, né E a gente conhece Eu conheci eles Conheço pela internet ainda, né Não conheço pessoalmente Mas é legal fazer esses vídeos colaborativos Que a gente pode ficar Abregando algo mais pro meu canal E pro canal deles também Obrigado pra fazer parte Dessa família de viajantes E é só isso Siga o nosso canal Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Youtube E é isso aí Vamos viajar De porta a forma É importante que é sair da Sair de casa e pegar a estrada É isso? É isso aí, gente Muito obrigado aí Até a próxima Até a próxima Vamos viajar Música 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 Música